O leite de coco não deve ter conservante nenhum. Vou te falar por quê. Porque ele é gordura saturada, ele não precisa de conservante. Ele conserva sozinho, até fora da geladeira. Você não vai ter condição de estragar um óleo de coco, entendeu? Você pode deixar ele... ele fica anos fora da geladeira. Bem-vindo, damas e cavaleiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Doutor Laír. Oi. Aqui, doutor. Oi, tudo bom, doutor? Olha só, tudo bem. A primeira pergunta é a seguinte, esse kefir, onde a gente acha ele? Qualquer lugar encontra, como é que é? Você entra naquele site lá? Ah, no site. kefir.com.br, e lá vai te orientar como é que você faz para obter o kefir. Existe uma tradição, existe uma tradição que você não deve comprar o kefir, você deve ganhar. Bom, se você acredita nisso, você não pode comprar. Tem gente que fica brava, porque o fulano está vendendo kefir. Kefir não foi... Quando começou o kefir, lá na Arábia, o kefir começou assim, um amigo dava para o outro. Pô, vou melhorar a sua saúde. Vou te dar um presente que você vai guardar para o resto da vida. Todo dia você vai trocar, todo dia você vai lembrar de mim. Era assim que fazia, entendeu? É igual a história do dólar. Vou te dar uma nota de um dólar novinho. Viu? Você vai pôr na sua carteira. Então, antes que você abri a carteira, você vai lembrar do Lair Ribeiro. Não pode ser comprado, tem que ser ganho. Então, o que eu fiz? É assim que é sozinha com o kefir, entendeu? Aí a pessoa... Aquilo ali ficou a tradição. Não, eu tenho que ganhar o kefir de alguém. Não, hoje eles têm pessoas especializadas em fazer kefir de... Porque o seu kefir vai depender da qualidade da semente-mãe. Chama-semente. A semente-mãe é que vai determinar o quanto que ele é bom. Então, as pessoas especialistas nisso selecionam, trabalham para ter uma semente de primeira qualidade. E eles vendem isso. Karina, querida, você quer falar? No site, eles falam que as doações são temporariamente suspensas, mas que logo eles vão voltar do lado. Nesse site, querida. Outra pergunta. Aquele leite de coco, só coco, pode ser utilizado? Tem muito conservante? Eu não sei te dizer, não conheço o seu coco. Eu não sei te dizer. O leite de coco não deve ter conservante nenhum. Vou te falar por quê. Porque ele é gordura saturada, ele não precisa de conservante. Ele conserva sozinho, até fora da geladeira. Você não vai ter condição de estragar um óleo de coco, entendeu? Você pode deixar ele, ele fica anos fora da geladeira. Ele é óleo... Ô Antônio, ô Antônio, ele é óleo e ele é gordura. Deixa eu te falar a diferença. A fusão do coco é 22 graus. No dia que a temperatura estiver abaixo de 22, você tem a gordura de coco. No dia que a temperatura estiver acima de 22, você tem o óleo de coco. Então, você vai no Nordeste, eles chamam de óleo de coco. Você vai no Sul, eles chamam de gordura de coco. É a mesma coisa, que vem daquele coco verde, que depois ele seca, forma. Porque à medida que o coco vai passando, ele vai formando a copra. Quando você bebe a água, a copra não está formada ainda. Quanto menos copra, mais água. Com o passar do tempo, ele vai desidratando. Chega uma hora que ele desidratou, ele virou um coco seco. Aí você aproveita a copra, que está cheio de óleo. O óleo está ali na copra, você pode espremer aquilo ali. E o que as empresas fazem. Quem mais? Oi, Basílio. Fala, Kê. Quanto ao óleo de arroz, que no rótulo diz que ele não vira trans, na temperatura de 200 graus, assim. Ele não vira o quê? Trans. Eu acredito que não vira, não, mas o que tem? Mas eu não conheço os benefícios do arroz, tá? Nesse nível. Eu não sou especialista nisso. Mas eu diria que o de arroz é de arroz. Ele tem todas as limitações de ser de arroz. Entre o óleo de arroz e o óleo de leite, o leite de arroz e o leite de vaca, eu acho que você se daria muito melhor com o leite de arroz. Mas entre o leite de arroz e o leite de coco, eu acho que não dá nem para comparar, entendeu? Mil vezes o leite de coco. Tá bom? Porque o arroz, eu quero que você saiba, que o arroz aumenta a insulina, tá bom? O arroz é um carboidrato de alto índice glicêmico. Se você come muito arroz, é mais ou menos se você estivesse comendo muita batata. A batata doce, olha o paradoxo, a batata doce tem um baixo índice glicêmico. A batata, você conhece a salgada, ela e o açúcar não tem muita diferença não. O açúcar tem um índice glicêmico de 100, que é padrão, a batata tem de 94. Quer dizer, uma batata assada é quase igual a você comer um pote de açúcar, do ponto de vista metabólico. Então, a batata, do ponto de vista metabólico, não é saudável. Bom, se você comer muita batata, você vai terminar diabético, se você tem predisposição. E o arroz também tem um índice glicêmico alto. Já o coco tem um índice glicêmico zero, porque ele não interfere com a insulina. Zero, zero, zero. Você pode dar coco para diabético à vontade, sem problema, porque você não vai interferir em nada na insulina. Pelo contrário, como ele é insulinotrópico, ele vai melhorar o receptor da insulina. Então, o risco que você corre é do paciente desenvolver hipoglicemia. O paciente está tomando insulina, começa a ingerir coco, ele corre o risco de ter uma crise hipoglicêmica, porque aquela insulina vai ter que diminuir agora, porque o coco abre o receptor de insulina. Fala, Sérgio. Doutor Sérgio é cardiologista, meu amigo de longa data, do Dante Pazanese. Você tem alguma informação a respeito da ação do coco sobre o sistema tromboxano e prostaglandina? Não, não tenho, não. Eu diria que não... Ele tem um efeito anti-inflamatório, o efeito prostaglandina vai aumentar. A interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 9. O coco vai diminuir. Por esse mecanismo, sim. Mas na cascata, não. Ele não interfere. Mas com relação à hiperagregação plaquetária? O coco diminui. Ele diminui. Ele é antiagregante. Você não viu ali? Ele, inclusive, estimula o TPA. Ele estimula o TPA. Ele é antiagregante. Mas não é por mecanismo de prostaglandina. Ele não entra na cascata do Zé e Cossanoides. Não, e você acha que, por exemplo, a utilização do coco pode reduzir a necessidade de anti-inflamatórios? Ele pode, ele é anti-inflamatório. Porque, por exemplo, eu tomo 600 miligramas de aspirina por dia. Você toma? 650. Mas por quê? Que finalidade? Para reduzir a agregação plaquetária. Mas o que você tem de agregação? Por que você tem de agregação? Porque a minha agregação plaquetária é alta. Que nem a do maluco. É só você tomar natoquinase. Você joga a aspirina fora e passa para a natoquinase. O nato, a soja fermentada, é diferente da soja não fermentada. São produtos diferentes. Quando você fermenta a soja, um jeito, você cria um produto chamado nato. O nato tem duas coisas importantes para o nato. Uma é a K2 e a outra é uma enzima chamada natoquinase. A natoquinase tem uma ação antiagregante paquetária mais poderosa na natureza. Sem efeito colateral. Então eu recomendo que você entre no Amazon.com, compre natoquinase. Ela te entrega aqui no Brasil e você para de tomar sua aspirina e passa a tomar natoquinase. E no restaurante japonês, se eu comi o nato, resolve também? Resolve, mas você vai ter que ir lá todo dia. Mas você sabe o que é nato? Eu vou duas vezes por semana. Você gosta de... Ah, você foi casado com um japonês. Então você sabe comer nato, né? Você comia nato? Meus parabéns. Porque eu não consigo. Mas tem uma loja na Vida Paulista que vem de forma de um temperamento. Será que é nato mesmo? Isso aqui é o problema. Bom, você a vida inteira comeu nato? Para quem a vida inteira comeu nato, tudo bem. Para quem... Você já experimentou? E aí, conseguiu comer? Então você deve ter sangue japonês. É possível. Comer a gordura do coco verde ou do coco seco? Qual é a diferença do branquinho? O coco verde, aquela formação de ácido láurico, está se formando. Não tem a mesma concentração. Então não adianta você beber a água e pedir para abrir, comer a gordura do limpo? Não, pode comer. Eu acho que eu faço isso também na praia. Entendi. Mas não é igual. Mas não é na mesma proporção. A concentração é diferente. Porque à medida que o coco vai secando, a concentração dos ácidos láurico, caprilo e caprilo vão aumentando. Mas é impossível raspar o do coco seco? É duro demais? Como é que você vai fazer isso? Você vai moer. Você moe. Você compra o coco ralado, é isso? É, ralado. Farela de coco. Porque eu comprei meio coco seco, crente, né? Não, mas você pode comer ele como se começa comendo com biscoito. Você quebra ele e come. Então ficamos por aqui. Vamos tomar um café?